Olá amigos, meu nome é Noel de Carvalho e eu como deputado estadual fui o autor da lei 5963 de 2022 que incluiu o dia do profissional da economia criativa do carnaval no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro um programa de iniciativa do prêmio Plumas e Paetes Cultural que celebra todo dia 28 de setembro a data do aniversário do eterno carnavalesco Fernando Pamplona a importância do setor produtivo do carnaval que gera empregos, renda, cultura e muita beleza um dia para celebrar e valorizar estes profissionais que trabalham o ano todo parabéns a todos vocês, artistas da maior festa popular do país vocês merecem! Obrigado! 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 Obrigado!